Twitter espera ter lucro imenso com o Super Bowl. O Twitter aguarda ansiosamente pela chegada do 57º Super Bowl, que vai ocorrer no dia 12 de fevereiro, no Arizona. A disputa entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles é considerada como um dos principais eventos esportivos do ano, o que pode render a empresa de Elon Musk uma bela grana. Isso porque para promover uma trend na rede social no dia do jogo, marcas precisarão pagar cerca de 700 mil dólares. Em um dia comum no Twitter, promover um trend top que custa cerca de 100 mil dólares. Essa é uma maneira de as marcas se destacarem, mantendo seus assuntos na boca do povo. A importância de pagar pela promoção surge porque conseguir tal feito de forma orgânica não é nada fácil. No entanto, em dias de eventos importantes nos quais o número massivo de usuários vai ficar grudado em suas timelines, pagar para dar as caras nos tópicos principais não é uma má ideia. E com essa aposta que Elon Musk pretende matar a fome por dinheiro na rede social do passarinho. Vale apontar que além da disputa ser parte do principal esporte para os americanos, o evento terá o show da cantora Rihanna em seu intervalo. Ficamos por aqui com mais um Live News. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho